Com quem você veio ao aeroporto? Eu vim acompanhada da minha filhinha de 4 anos. A mala tem uma característica peculiar. Notamos uns alfinetes para fusos que foram colocados ali deliberadamente. Eu digo deliberadamente porque eles não vieram com a mala. Quando fechamos a mala, ouvimos... Vamos ver. Só um minuto. Por favor, observe. Meu azul turquesa. Isso indica a presença de cocaína. Indica a presença de cocaína. Cocaína.